Saiba como se prevenir da COVID-19 em casa. Caso você, empregado ou alguém da sua casa, apresente sintomas relacionados à COVID-19, fique em casa e comunique ao superior imediato e ao setor de saúde ocupacional. Havendo necessidade, ao sair de casa, utilize máscara durante todo o período. Faça a higienização e troca da máscara periodicamente. Higienize constantemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Evite tocar os olhos, boca, nariz e rosto sem higienizar as mãos. Lave bem as mãos antes das refeições e não utilize o celular. Mantenha uma alimentação saudável e uma rotina de exercícios físicos. Mantenha o distanciamento social e evite aglomerações. Higienize os utensílios e os equipamentos de uso comum, como controle remoto, celular, talheres, copos e pratos, após a utilização. Limpe a casa com frequência e deixe as janelas abertas para melhor ventilação. Durante a pandemia, não deixe de comemorar, mas proteja sua família da Covid-19. Evite encontros de pessoas fora do seu convívio domiciliar, em eventos como aniversários, festas de final de ano e churrascos de confraternização.